Abertura 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 Pega! Igor, Igor! Vai, vai, vai! Mira pra frente, faz! Faz! Vem dois! Vem! Vem! Vem dois! Vai, vai, vai! Vem dois! Vem dois! Vem dois! Foi, 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 foi Ô Dani Quem vai vir vai ser a lã E a gente tem que ficar de olho, porque eles que mexem Entendeu? Não tem problema essa peça Caralho Caralho Porra, gol do caralho Valeu, Moçada Bateu, bateu Isso, caralho 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 Vai! Apete em cima! Segundo! Gol! Três! Gol! Vai que pariu! Moleza da porra! Bora! Bora porra! Bora porra! Bora porra! Bora porra! Com o pítelo, com o pítelo! Há aí, há aí! Pronto! Chega, chega! Chega, chega! Porra! Bom Marcelão! Chega, chega! 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 Daniel! E aí? 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 Tira, tira! Boa, Jack! Calma, calma! Para nele! Tá bom, tá bom! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Lateral, legal! Isso! Abaixa aí! Calma aí! Bora! Vai! Vai! Ah! Sai, sai! E aí, molequeão! Valeu! Sem falta! Ajuda aqui outra! Nós aqui, meu filho Tira a pilora Sem falta, calma Boa, meu filho Boa, meu filho Vai, vai, vai Luta, vai Luta, vai Oi Tocou, tocou 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 Tá errado, encosta, não para O cara tá na boca, encosta logo Bora, porra Caralho, mano Porra No gol, no gol Isso, pra caralho Vai, vai Vai Valeu Valeu Tira mais, direita Tira mais Tira mais Foi Nada, nada Valeu Valeu, filhão Bora, bora Daí Daí Capricha Daí, daí Daí, daí Tira o goleiro É a metade Se ele faz a metade e recebe Vai encarar Uma Ela Ela Há Tira mais Uma Estى Tira mais , uma Deu Tira mais Acelere, vai, vai para você. Êêêê! Você quer me matar o meu papo, você quer me matar o meu papo? Você quer me matar o meu papo, você quer me matar o meu papo? É isso aí. Eu sei não, eu sei não. Eu sei não, eu sei não, eu sei não, eu sei não. Vem lá, vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Caralho! Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Vai, vai, vai. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Que lança, todo mundo! Que caralho! Que bom, vinho, que bom todo! Pô! Vai, vai, vai! Vem lá, o Thiago! Vem aí, que bom, vai! Fala. Vem lá, ele, senhor. Vai lá, ele. Vai, 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 vai. Vem lá, vai. Vem lá, vai! Vai lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gol! Calma! 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 Você mesmo! Você mesmo pra esquerda! Você mesmo, pô! Cadá é, Carlinhos? Rapaz! Vai pra cima na bomba pra quê, velho? Tem que pegar a bomba mexendo aí! É pra dar a bola em cima de você! Porra! Vai lá! Vai lá! Vem lá! Vem aqui, velho! Vem ali! É pra cima! Fala! Vem ali! Vai! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Vai jogar só, você só pede que eu toque a bola pra vocês É a conferência aí Boa, moleque! Boa, moleque! Boa, boa! Vai dar uma bola assim, pô! Vai dar uma bola assim, pô! Vai tirar uma bola lá? Vai tirar uma bola lá? Vai tirar uma bola! Vai tirar uma bola aí! Vai tirar uma bola aí! Ae! Tá ganhando os gols A outra aqui, a outra tava com a... A da Liz ficou... Passou! Passou! Toma! 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 Olha o cabrão da foda! Toma, campeão! Vai! Tá cansado! Tá cansado! Passou! É doido, velho! Nossa, ele não fez uma falta! Essa falta, pô! O cara vem assim, né? O cara vai cair e empurra a mão pra não cair, pô! Passa na frente duas vezes! Tá nem meio, né? Ahn! 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 Fabián vai furar a bola, Fabián! Fabián! Ahn! Ahn! O que é que ele está aí? Você pediu uma bola e ficou parado Você é tão burro que o passe foi fraco O jeito que você é duro Aqui, ó Olha o cara aqui atrás Olha o cara aqui atrás Eu não estou indo mais ruim Onde está o nome? Eu não estou indo mais ruim Esse é o verdadeiro rapaz Não, 29% acha Não, 29% aí Que assassinatos, as bolas ali Ah, duxo Boa! Obrigado.